A casa de Gerard Piquet e Sakira foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, dia 6 de junho, adianta a Rádio Barcelona. O roubo deu-se na residência que o defesa central do FC Barcelona e a cantora possuem esplugues de Lobregate. Pelo que consta, durante o infortúnio, apenas os pais do jogador se encontravam em casa a dormir, já que Gerard e Sakira estavam fora a propósito de um concerto da artista. Os assaltantes atuaram de forma bastante silenciosa, motivo pelo qual os pais do atleta só deram conta do que se tinha passado mais tarde, altura em que também avisaram as autoridades. Os objetos levados foram essencialmente joias e relógios.